Para defender a natureza, Luisa encara qualquer desafio sozinha. Eu te conheço de onde? Eu sou um tipo comum. Toda cabeça tem seu preço. Quanta serra que vale a sua? Mas na floresta, vai aprender a importância de viver em grupo. Luisa! Eu sei que a gente não teve um dia fácil, mas a gente está muito perto de conseguir o que a gente quer. Próxima terça, estreia a nova série da Globo. Eu tinha medo, mas o ideal, ele sempre é maior do que o medo. Aruanas, logo depois de Fina Estampa.